Beleza, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês a organização da loja Como é que ficou Pra vocês verem a diferença daquele vídeo pra esse Como é que tá Eu tirei mais ou menos umas 15 caixas de dentro do estoque Porque tinha caixa com quase nada Tinha lugar vago nas prateleiras Tinha lugar vago aqui também Nas prateleiras ali do estoque Tinha lugar vago em muita coisa Tinha caixas que eu pensei que era produto Mas não, era só embalagem vazia que eu tava guardando Então o que que eu fiz? Coloquei tudo pra fora Tudo pra fora pra desocupar espaço Antes de começar a fazer tudo, tudo e tudo Não se esqueçam, se inscrevam no canal se você não é inscrito E já ativa o sininho Pra toda vez que eu postar algo Você ser os primeiros a ser notificado E assistir os vídeos Ok? Também quero falar pra vocês Que eu disse que eu ia fazer um vídeo do Saldão Do meu estoque e do Saldão Na hora que eu acabasse Eu prolonguei o meu Saldão até o dia 20 Não, até o dia 10 do mês que vem Que eu prolonguei porque tem muitos clientes meus Que reclamam comigo Bruno, mas eu só recebo o mês que vem Eu também queria participar Queria comprar, tal, tal E o que que eu fiz? Pra atender as Pra atender as necessidades dos meus clientes Vou prolongar a promoção até o dia 10 do mês que vem E no dia 11 eu trai o vídeo pra vocês Aí, nesse mesmo dia Eu vou deixar linkar também Aquele vídeo que eu fiz pra vocês Ver como é que estava a loja antes do Saldão Como você pode notar Que eu vou falar mais pra frente Eu coloquei as cartas de sabonete no lugar aqui Repus porque estava quase vazia Aí eu repus as cartas de sabonete também Porque estava feio Aí Vocês também vão ver pela diferença lá Porque eu tinha 3 prateleiras de sabonete Cheia Agora eu só tenho 2 Dado esses todo dia Também no Saldão O Serenho de Avelã Ele não entra, viu? Só os demais Porque o Serenho de Avelã Eu peguei agora E o valor normal dele É da revista De R$14,90 Que é a promoção que está lá Ok? Também Estou fazendo um sorteio lá Estou fazendo um sorteio lá no Instagram De 5 perfumes Mas que sorteio é esse, Bruno? Vamos lá O sorteio é assim Eu vou sortear esse 5 perfumes para uma pessoa Para uma pessoa O sorteio vai ser dia 21 do mês que vem Porque algumas pessoas pensam Perdão, dia 15 do mês que vem Estou com o 21 na cabeça Dia 15 do mês que vem Algumas pessoas perguntaram Ah, quem ganhou? Não É dia 15 do mês que vem Vá na publicação que você vai ver Dia 15 do sete Eu vou deixar o link Dessa publicação aqui Se você quer entender melhor do sorteio Clica no link Me segue no Instagram E você vai descobrir como é que é Ok? E vamos ver todas as informações Sorteio, Instagram Ah, e também me segue no Instagram Porque eu sempre posto muita coisa legal Do dia a dia Promoções, fotos Nossa, muita coisa Um Instagram muito legal Antigamente era meu chatinho Porque não tinha nada no Instagram Hoje em dia eu já tenho Também Algumas pessoas me perguntaram Do Naturo Week Até agora eu só recebi uma caixa Eu tenho mais 1, 2, 3 Eu tenho mais 4 pedidos Para chegar Acredito que vão chegar todos juntos Porque todos estão em transporte Então acredito que vão chegar todos juntos Se chegar Eu vou fazer uma abertura de caixa só Não vou fazer uma por uma Porque é desnecessário Tenho mais pítulos do Rede também Para chegar De muita promoção boa O Rede Natura também está com promoção Vai estar também na descrição Abaixo do vídeo O link do meu Rede Perdão Do meu espaço digital Lá da Natura Vai estar o link Clica no cupom Vem com 25 Que está com 20% de desconto Em vários produtos Vamos colocar Todos os produtos Menos Outlet Quero pra ver E presentes Os demais Estão todos na promoção Estão com esse desconto Que vale super a pena E até amanhã dia 23 Com frete grátis Esse cupom de desconto Vai até o dia 30 desse mês Dia 30 desse mês Ok? Bom Não se esqueça gente Gostou? Deixa o like no vídeo Para ajudar o canal A fortalecer Então vamos lá Para o vídeo Bom pessoal Vamos lá Aqui ó Não teve alteração Nenhuma Apenas Está limpo Aqui também não Apenas está limpo E organizado Olha aqui ó Opa Tá vendo? Para saber de cavar Apenas está só limpo E organizado Tudo de uma boa Aqui continua Também os kits Sobre os namorados Que por enquanto Eles vão ficar aí Tá vendo? Aqui Eu só não coloquei Ainda mais Ali são hidratantes Lá que eu achei Perdido Tá vendo? Tem que armar Alguns hidratantes Para colocar Nesses buracos aí Até vento Essa daqui Por enquanto Eu vou ficar nessa mesa Aqui sentado Até coloquei Minha cadeirinha ali Vou encapar Alguma coisa aí Em volta Nela Porque ali ó Vamos chegar aqui Ah não mostrei o balcão Deixa eu mostrar o balcão aqui ó Tá vendo? Clarear Aqui que chegou No rede Que fez a abertura Ontem Essas duas aqui São encomendas Esse daqui É lixo né Eu vou colocar Lá fora Só segundo a fita Porque se colocar agora Os cachorros Fazem a festa Essa cadeira Eu vou levar embora Aqui de casa Tá vendo? Organizadinho aqui ó Ali é que eu vou deixar Aqui para os clientes sentar Olha aqui ó Aqui já está bem mais organizado Olha só Aqui vocês tinham visto Que eu tinha colocado Uns kits Mas eu tirei Eu vou colocar Esses pós barbe E para barbear Esses Óleo da Ecos Aqui ó Tá vendo? Tudo certinho No seu lugar Vamos para cá também Aqui ó Eu não tirei os preços ainda Porque eu não fiz os de coração Continuando Tá vendo aqui ó Não tirei os preços Aqui eu não fiz os outros ainda Aqui você não vê nenhuma alteração Mas vai ter Sabonetes Eu coloquei mais aqui né Porque está muito feio E vazio Eu falei assim Deixa eu colocar mais um pouquinho Para ficar melhor Tá vendo? Tudo Aqui embaixo Como sobrou um lugar vago Eu deixei uns kits Aqui ó Aqui também tem mais As bíblias Mais alguns kits E agora Vamos para a pior parte da loja que estava Aqui Olha a diferença de antes Isso daqui é um pãozinho de queijo né Que eu comprei para tomar café Bom Entrando aqui Vamos lá Os Del Corporal Eu organizei todos Todos mesmo Os masculinos aqui Aí ficam alguns masculinos ali embaixo Aí Feminino tem pouco Mas vai chegar mais Tá vendo? Aqui fica mais fácil Eu não tinha Separado Fragrância por fragrância Porque do dia que eu fui organizando Ficou muito bagunçado Mas Eu peguei E separei Fragrância por fragrância Tá vendo? Aqui também são umas baguncinhas Que eu deixei na caixa Coloquei todos os produtos Que eu monto o kit Que eu tirei Dos kit feio que tinha Coloquei aqui Uns aqui Coloquei umas caixinhas Que tá sobrando aqui Que depois Eu vou reorganizar ela Perfume masculino Isso daqui são as minhas moedas Que eu vou lá trocar Para ver Uns perfumes masculinos Coloquei um pouco de refil Essas três caixas aqui Essas três caixas aqui São sabonetes unitários Daquele Que tem De perfume Que a gente sempre pega no empolho Aqui são Ursinho Aqui tem minha bagunça Aqui ó A geladeira De como estava antes Para como está agora Ah Eu sempre esqueci de falar Eu também Verde Mary Kay Que nos vídeos Eu esqueci de comentar Eu também Verde Mary Kay Tá vendo Aqui são mais algumas caixas Os hidratantes Tá vendo Esse daqui ó Eu coloquei de cabeça Para baixo E esse daqui Para caber Porque não tinha espaço De repente De repente o André Viste e falou Ah Eu te revesse para baixo Porque não tinha espaço Eu virei Tá vendo Mary Kay Meu biscoito Aqui a chave Da chave do carro Para eu não perder Tá vendo Tá praticamente organizado Não está aquela Brastamp toda Mas em comparação Que estava Até para andar aqui ó Olha Vamos lá Olha que bonito Vamos dar mais uma voltinha Assim ó Da loja toda Para vocês verem Essa prateleira aqui Eu achei que ficou Bem organizada E bonita Olha A loja Já deveria ser assim Dando mais uma voltinha Para vocês verem Deixa eu clarear a imagem Que isso Deu uma escurecida Olha Essa mesa aqui Eu vou organizar certinho Uma coisa mais bonitinha Mas por enquanto Eu vou ficar aqui E aí eu vou montar Meu skit E fazer minhas coisas Aqui em cima Porque eu sempre ficava aqui E é um lugar Fio de ficar É uma facica aqui ó Tá vendo Porque ali Fio de ficar uma bagunça Bom No vídeo de hoje É isso Para vocês verem A diferença né Até o chão ó Que as manchonas feio Só ali ó E ali que eu vou ter que Lavar de novo Com o solopan Que é mancha da loja Então ela desaparece Quando limpa Depois ela vai voltando Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado Um beijo a todos Não se esqueça Se inscreva no canal E dê o seu joinha Tchau tchau E até a próxima Tchau 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 tchau